Olá pessoal que nos acompanha através do nosso canal na geral estou aqui de volta com todos vocês para exibir outra live com a nossa querida e eterna Paquita a Andrea Veiga essa live ela foi realizada no dia 24 de setembro de 2020 e só hoje tem um prazer e honra de exibir ela para todos vocês em comemoração nossos cinco anos do nosso canal na geral bem para quem está nos acompanhando eu comecei o mês passado essa série de lives realizada com a Andrea hoje é a nossa segunda live e nós vamos ter ainda mais duas pela frente então peço a vocês que vocês compartilhem esse vídeo se inscreva no nosso canal deixe seus comentários e ative o sininho ok para vocês que ficam muito obrigado e até o próximo mês quando voltaremos com outra live da nossa querida e amada e eterna Paquita a Andrea Veiga tchau e até o próximo mês vamos ver aqui vamos ver vamos papiar o cara vai esses dois livros aqui por favor ae olá tudo bem olá tudo bem olá para cá melhor falando com vocês tudo bem contigo melhor agora falando com vocês tá falando da onde parma merim rio grande morte olha caramba que maneiro e tá tudo bem com você e tá tudo bem graças a deus como é que você tá por aí essa pandemia aí e a gente tá aqui tá tentando de blá nessa situação porque alguns estabelecimentos então tão parados tem alguns alguns órgãos que foram aos poucos mas a maioria tá tá totalmente parada ainda infelizmente entendi você trabalha com que ano com roupas com roupas com roupas você vem de roupas e é tipo fabricação é colocar botão rebite os acessórios é o que é colocados em acessórios nas roupas botões rebites os acessórios e vem cá e você tá trabalhando no momento você tá em casa você tá como é que tá no momento no momento no momento estou em casa tô aguardando é a posição da empresa isso porque tá houve porque na verdade a gente tá parado desde o início do ano praticamente desde março todo mundo aí é isso acho que mais ou menos março aí de lá para cá tá voltando aos poucos uma turma foi infelizmente foram demitida infelizmente outras estão voltando aos poucos mas tá assim e a maioria tá assim na expectativa estamos esperando o que vai acontecer eu sou uma delas vai dar certo se Deus quiser e vem cá em nome de Jesus mas eu tô muito feliz de falar com você quero dizer que eu sou que eu sou super seu fã uma história boa aí de intensidade você tem você é uma pessoa intensa e em tudo em tudo é pessoal profissional eu sou uma pessoa que eu quando eu qualquer situação eu me entrego né eu me dou 100% acho que por isso que a gente acha que no meu caso eu acho que eu é por isso que eu a gente acaba a gente acaba sofrendo né porque muitas das vezes a gente espera né eu sou uma pessoa assim que eu sou eu sou uma pessoa muito cobradora como é isso eu dou demais e espero em troca esse que é o problema muito desse esse que é o problema porque eu já já tem uma frase dessas que eu digo aí sempre né expectativa é igual a paçoca né do nada esfarela né e outra exatamente exatamente e outra frase também a expectativa é a mãe da merda né que a gente fica esperando esperando que vai acontecer uma coisa e a coisa não acontece né exatamente então 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 André eu acho que o meu problema o meu problema é isso não sabe é é porque eu me dou demais 100% então e a gente não pode ser assim a gente não pode esperar tanto do outro não é verdade e acho que isso que acontece eu me dou muito e espero isso eu espero o retorno que infelizmente nem muitas das vezes isso não acontece você tem uma história específica para contar aí pra gente a Karen tá aqui a Karen tá falando que o celular dela caiu no chão agora que ela tá com o ruizinho e pra você contar a história a Karen é praticamente minha assistente de live fala aí assim é pessoal que você fala é pessoal pessoal profissional pessoal profissional que você é o que você lembrar se você tem alguma história você já foi cobrado por ser muito intenso olha é eu aguardei muito ansiosamente a live a live a live da semana passada com você porque a história que eu ia contar que eu tava em mente era justamente que cabia justamente o tema que você sugeriu na semana passada qual que eu quero ter uma vez agora eu nem lembro mais nem lembro mais da semana passada são tantas frases eu também não lembro mas eu tava eu tava eu tava já na mãe isso pronto pronto eu tava com a história na ponta da língua pra contar em relação ao o tema da semana passada aí infelizmente né infelizmente muitas pessoas mas enfim intensidade mas acho que mas acho que tem a ver um pouco com essa história porque por exemplo eu eu trabalhei eu trabalhei uns dois anos mais ou menos numa empresa antes dessa atual e eu conheci uma pessoa que tipo assim eu a gente se tornou tipo que fosse muito próximo que fosse tipo irmãos então assim era uma coisa assim que eu coisa assim de dividir momentos de sabe de de passeios e tudo mais então o que aconteceu é a empresa fechou a gente saiu eu passei um ano mais ou menos parado aí retornei ao trabalho que é nessa atual que eu tô hoje que faz dez anos então o que aconteceu eu e a gente eu na época também a pessoa também tava parada também eu consegui colocar no trabalho eu consegui colocar encaixar no emprego então o que aconteceu é essa pessoa começou a se relacionar com outra pessoa e no caso eu tipo assim eu fui excluído entendeu tipo assim fui excluído a pessoa começou a fazer burburinho colocar a pessoa contra mim entendeu entendi entendeu entendi então assim eu comecei a me sentir comecei a me sentir assim tipo assim excluído por quê? porque é uma pessoa que eu considerava muito eu ajudei bastante entendeu e eu me dei muito assim na amizade em tudo em tudo e não esperei não recebi nada em troca entendeu o retorno que eu fui excluído então assim é nesse momento que a gente acaba se frustrando né a gente se dá eu tô me referindo na amizade mesmo entendeu na amizade que é uma pessoa por exemplo eu sou uma pessoa de poucos amigos sou uma pessoa que eu não sou muito de fazer amigos e na época eu era assim a única amizade que eu tinha na época era a única amizade que eu tinha então assim eu acabei me sentindo muito triste e pra você ter uma ideia chegou um ponto chegou um ponto nessa época que eu fiquei você acredita que eu eu tive um início de depressão pra você ter uma ideia da situação como foi mas essas coisas dão muito eu fiquei assim e hoje em dia assim e hoje em dia é a pessoa pra mim nem existe mais sabe porque a gente tem que querer quem quer a gente isso interfere em tudo no relacionamento na amizade entendeu então assim quem me procurar eu procuro faço questão de sabe de telefonando e mandando uma mensagem mas também quem me procurar também não dou a mínima atenção entendeu eu sou assim agora tem que gostar de quem gosta da gente não é não exatamente tem que gostar de quem gosta da gente e por isso que eu dou o valor sabe eu ligo pra pessoa eu faço questão de ligar pra pessoa num dia do aniversário eu compro presente eu presenteio então assim eu sou uma pessoa assim que eu sou eu sou eu sou um ótimo amigo quem souber lidar comigo tem um ótimo amigo que bom mas também quem saber se eu perceber que a pessoa também sabe não é de sabe de de estar conversando eu caio fora eu sou assim caio fora bom bom falar com você tem um monte de gente aqui pedindo pra falar também que tem história pra contar vamos ouvir o povo também aqui bom falar com você olha quero dizer não some não fica aí com certeza olha quero dizer que eu sou super seu fã viu desde sempre e que eu acompanho tudo tudo que você posta sempre to lhe acompanhando tanto aqui no instagram como lá no facebook to lhe acompanhando curtindo as suas fotos as suas postagens quero dizer que você é uma pessoa muito especial viu não só pra mim mas todos os seus fãs que bom muito obrigada muito obrigada um beijo enorme pra você fica com Deus beijo te amo beijo então Tchau, tchau.